Fala galera, quem fala é o Peck Fala galera, aqui é o Mike E moço, a gente tá aqui pra jogar um joguinho bem legal de celular Chamado Trap Adventure 2 Que é um joguinho muito doido Que vai acontecer o seguinte, Mike, o meu objetivo é passar de fase E ficar jogando normal, tipo um jogo tipo Mario Só que tem um detalhe meio interessante aí Na verdade bem ruim Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, galera, esse é o tipo de jogo troll Na verdade é um jogo que vai tentar me trollar e vai tentar fazer eu Me irritar pra caramba e Enfim, morrer E não existe nada melhor, galera, do que ver o Peck Dando rage, ficando bravo, jogando no videogame Então se você gostar desse vídeo, vamos deixar seu palo Um like e se inscrever no canal, né meu amigo? Exatamente, lembra de conferir na descrição do vídeo o novo livro Tazer Craft e os shows que o Tazer Craft vai fazer pelo país inteiro Se você quiser saber mais informações na descrição do vídeo Mas vamos lá, como funciona, Mike? A gente começa com o personagem aqui no normal mode Eu tive que pagar 3 reais pra poder jogar nesse normal mode Pra comprar esse joguinho? Pra deixar esse joguinho, daí o que acontece? Eu tenho dois movimentos aqui Não dá pra ir pra cá e pular, só É um jogo bem simples, é só dois movimentos Mas vamos ver o que vai ser os desafios Então o jogo é, tá galera, fazer eu morrer sempre De propósito Pra, enfim, eu perder e eu tenho que vencer o jogo Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Passei o primeiro aqui, segundo Será que ele vai conseguir, galera? Eu acho que o Peck, ele tem capacidade Eu acho que ele tem capacidade, meu amigo Vamos ver Oh, vai pular Ah, não Você viu isso, peraí Você viu isso, né? É um espinho pro negócio Então, é ali que eu queria mostrar pra vocês, galera É isso que esse jogo vai querer fazer Ele vai querer me matar E eu posso agachar também, ó Tá vendo, ó? Tá vendo, ó Ah, pode agachar Você tem que dar uma pegadinha ali no chapéu É, vamos lá então Nossa, mas eu sou horrível no jogo Abaixa quando eu sou viado Não dá pra... Vai, vamos lá Eu sei que vai sair um espinho ali em cima Então eu pulo Filha da mãe Saiu um espinho de lá também Meu filho, o que você vai fazer agora? Não, agora... Cuidado, você tem vida de verdade, meu amigo Verdade, eu tenho um limite de vidas O cara tá desperdiçando as vidas dele, velho Vai, vai Pula, pula, pula Eu tenho que pular aqui na pontinha, Mark Na pontinha que não aparece Vira a pontinha ali do quadradinho Nossa, você beijou? Eu morri, eu morri A pedra caiu, você deslizou, parece que tem que cair e já pular, pular Velho Uma pedra caiu Não, tipo, o canto... Ai, pula, pula Você viu que tentou me seguir? Caraca, tentou me seguir aquele negócio Galera, você viu que tipo, um negócio normal, de plataforma normal Tinha vários desafios escondidos, né? Então esse jogo é bem bacana E deve ser bem chato, né? Passar as fases Vamos ver se vai conseguir aí Pular, pular, pular O espinho de trás Ele voltou pra vingar, meu amigo É o espinho vingativo aqui Eu tô com medo de pular nesse outro, vai acontecer alguma coisa Opa Agora ele veio pra cá Opa Game over Tiva uma ideia, Beck Tiva uma ideia E se você pular desse primeiro bloquinho já pro segundo Assumindo que ele vai pra outra posição Ah, uma boa, vai Nossa Vambora, vambora, galera Galera, pelo amor de Deus Vamos lá Olha, só quando eu relo no segundo ele vem Ah, para a pipa Nossa, não tá indo, não tá indo Para a pipa aí, galera Para a pipa aí Que a pipa tá muito rápida Ai, vira um pontinho no seu Zé, velho Vai, 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 meu amigo Eu confio, eu confio Eu confio, eu confio Essa parte a gente já descobriu a manha Daquela outra parte Tá tranquilo, meu Menospeta Agora, essa outra aqui Menospeta Surgiu a parede de espinho, mano Esse é o jogo do Indiana Jones O que eu faço com a parede de espinho que surgiu Mas se viu que eu consegui O que eu fiz O que eu fiz pra conseguir Eu não sei o que eu fiz pra conseguir Eu não sei Eu acho que você foi muito rápido Eu acho que você acreditou, Beck Você tem que acreditar que você vai conseguir Você não tá acreditando Tá, vai ser isso mesmo Tipo, deixa no seu subconsciente Eu acho que você vai conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Você sabe o que você vai conseguir? Não Ai, deu certo, deu certo, Mike Deu certo, Mike Deu certo Bom, eu sei que se eu vier pra cá Vai vir a parede de espinho Então o que eu faço? Eu volto! Ai, tio, eu tenho que voltar Ah, você volta, pula e volta no ar E anda em cima da plataforma Que surgiu com a parede de espinhos Meu Deus, isso é muito difícil Ai, você esqueceu de pular pra trás Mas eu pulo pra onde, Mike? Faz tipo um air dash, sabe? Pula pra trás e volta Ai, não! Nossa, essa última vida eu vou fazer valer por 15 Para, para! Valeu nem por uma Meu, essa parte a gente já sabe Acho que de todos os segredos Acho que depois daquela parte Que ele me ricocheteia pra fora Acredita! Acabou! Acredita, pede Acredita, acredita, acredita Acredita, acredita Boa, 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 boa Passei! 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 Que tá acontecendo? Deus! Que tá acontecendo? Ué! 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 Como que eu faço isso? Não, peraí Deixa a bola vir Ué! 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 Que que eu fiz? Que eu fiz? Não levanta, não mexa Que que eu fiz? Não move Não move Não move Vai agachado, galera Levantei! Oh! Será que eu... Mike, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que voltar Será que você faz? Aham Tenta voltar, tenta voltar pra bola Cuidado que eu tenho previsão que a parede espinha vai vindo uma vez, mano, não sei Será que eu... AI! Não, aí trolou Ué! Que que você tem que fazer aí? Não sei! Eu tenho que fugir da bola? Não tem que agachar, não Ai! Eu não sei o que fazer Porque a bola vai... Ela foge de mim, tá vendo? Abaixa Peraí, eu tinha uma ideia Quando chegar perto ela vai ticar Aí eu passo Caraca, consegui! Olha! Nossa! O cara é um Diana Jones da vida real sobre a vida popular brasileira E que eu não sei o que eu tô falando É a vida do joguinho É a vida do joguinho Agora é que eu preciso fazer o que? Não, agora você tem que descobrir Esse P aí O que que é esse P aí, na tela? É um pause, é um pause, meu Deus Aperta a pause Eu vou apertar o... Meu Deus, continue 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 agora Pronto, pronto, pronto Pulei, pulei, pulei Pula em cima da bola Ha! Ela volta pra cima de mim, Mike Você viu? Então a Tazana é ela e volta pro buraquinho A Tazana é a bola e volta pro buraquinho Entendeu? Chama ela, chama ela Tem bola Join the place Tem que ir no cantinho Eu não acredito Mas a chamadora forever Chama de uma forever? Minha filha Espera um momento, minha filha Mas deu certo, Mike Não! Eu tenho que ficar naquele cantinho Ai eu tenho que ficar naquele cantinho, né? Deixa eu ficar naquele cantinho, meu amigo Ai Não! Cadê a bombinha? Cadê a bombinha? Vou tomar um copo d'água aqui, não aguento, não. Boa, 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 boa. A bolinha... Ah, tem que ir pra frente. Aí, boa. Agora, ó, Fia. Lembra de encostar no cantinho daquele tijolo mesmo. Nossa, mas como eu vou fazer isso? Tem que ser muito na cagada fazer assim, né? Aí, ó, não, você encaixou de primeira. Vem, Fia. O quê? O quê? Você tem que pular o pé aqui no último segundo quando ela... Não, não. Eu não sei o que eu tenho que fazer. É uma física quântica que não é... Ó, você gacha no cantinho. Você gacha no cantinho e quando... No segundo que caiu o negócio, já pula pra cima e vai pro lado. É muito rápido. Nossa, eu não sou tão rápido assim. Treina, vai, treina. Treina lá primeiro, treina lá primeiro. Treina lá primeiro, um buraquinho. Ah, tá muito na minha beirada, Mike. Ah, ele tá muito bem. Ah, pronto. Retorna pra cá. É muito engraçado esse molequinho correndo. Muito bom, né? Vem, Fia. Vem, vem aqui que eu tô te atazanando. Passei. Como é que você é o maior jogador do mundo, velho? Tô quase tendo um derrame aqui, galera. O que eu faço aqui agora? Agora você tem que apertar aquela alavanca ali. E vai virar aquele jogo lá, o... Galera... O Space Invaders, né? Será que vai virar? Essa parte aí, galera, vocês sabem vocês? Eu não sei nada. Ó, só a menina alavanca que faz um... Que vai revelar o que você vai ter que fazer. O quê? Mike, eu só tenho mais duas vidas. Mike, eu só tenho mais duas vidas. O que você tem que fazer, mano? Eu não sei, eu não sei. Eu nem sei o que eu fiz antes? Não sei. Tenta aí, tenta aí. Essa vida vai conhecer. Cara, nem sabe o que que tá fazendo. Eu descobri, galera. Eu, quando eu entro aqui na alavanca perto, eu vi naquele negócio que tá mexendo pra ir pra cá. Eu não posso deixar a bolinha amarela bater lá fora. Voltar pra cima. Voltar pra cima, que se não espincar em mim. Agora eu entendi. Passei, conseguimos, consegui. Caraca, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Consegui de primeira, é isso mesmo que eu tava vendo? Não sei. Foi, né, caramba? Que cagada. Vamos lá. Vai lá, meu amigo. Ah! Ah, não. Você deixou a bola pintar pra baixo. Ah, a bola já começa pingando. Você viu que ela me trollou? A bola me trollou. Ela desviou de mim. Vocês viram isso? Aí eu achei sacanagem já do criador. Ah, eu juro. A bola tinha que seguir a zez da física, não devia? Devia. A zez da física é... Block the ball. Ah! Ué! Ó. Ela tá quer escapar de mim. Você viu isso? Espera, eu tenho uma ideia. Não dá pra entender, não dá pra entender. Ah! Não dá, não dá. E se eu não tacar a bola? Ah! Tá que ela é na posição que... No cantinho ali, ó. E fica parado, que ela vai bater. Mas eu fiz a última vez. Ela vai... Ah lá, ela desvia de mim! Ah lá, ela desvia de mim! Tem que soltar e ir andando pro lado. Totalmente. Vai pro lado direito. Direito, direito, direito. Esquira, direito. Eu não consigo mais... Eu não consigo mais de uma vida. Direito! Direito! Ah! Galera... vida esses minutos aí é difícil né tipo skill e tipo é sorte é sorte é mas enfim é o dia é o dia que joguem trap adventure 2 jogo é de grátis aqui tem para ios e android como a vida não como a vida não tenha até o modo normal mas ele tem que dar uma propaganda para poder ativar ele mas diga nos comentários vocês conseguiram chegar longe mais longe que a gente eu e marco não me engano a gente chegou no estágio 5 se eu não me engano é esse estágio 5 5 deve ter mais de 100 estágio né deixa difícil não sei enfim se quiserem vídeo do mike jogando nele da raid diga nos comentários também mas que agora acho que será galera então diga nos comentários deixe seu balão lá que assista o último episódio fuga impossível 2 é mosquita incrível tá bala galera que vai estar aqui no card e se inscreva no canal e não deixe de comprar os ingressos para os shows que a gente vai fazer com a tese crush party 2018 e faça pré compra a do livro é do chume leves é moço exatamente fi e é isso aí galera eu tô falando aqui você tá indo bem e eu tô indo bem com uma vida só hein pode finalizar pode finalizar nossa será que eu vou conseguir ganhar com uma vida será que a minha vida é assim mesmo não é nem tudo na vida é bom tá bom não vai fazer verdade mas eu consegui chegar longe tchau galera